Se a gente pega aqui a batida do samba, o que caracteriza a batida do samba é exatamente a incorporação na batida do violão daquela batucada do pandeiro, do tamborim. Então fazer uma levada de samba. Um samba, uma levada tradicional, digamos assim. O que a Pozzanova trouxe? A Pozzanova primeiro ela desacelera esse samba e ela vai fazer uma levada um pouco mais lenta e ela simplifica um pouco, ela tira um pouco dessa batucada do samba e valorizando o aspecto mais da harmonia dos acordes. Então a batida de Pozzanova tradicional é um batido, é um samba simplificado. Ele funciona assim. Então essa será uma batida bem tradicional de Pozzanova, uma batida digamos para gringo ver, para inglês ver. É uma batida quadradinha, sem aquela ginga. E aí que entra o João Gilberto. João Gilberto, ele pega esse ritmo aqui. E ele, dentro desse ritmo da Pozzanova que eu tinha que significar, ele põe um pouco do molho do samba. Uma coisa mais ou menos assim. Fora isso, o João Gilberto, ele ficou famoso por ele antecipar o tempo forte. O que que se significa isso? Valorizar o tempo fraco, né? Na música a gente tem a batida que é o tempo forte e no samba, o que que faz isso aqui? É o surdão. O que que o João Gilberto faz? Ele começa a acentuar essa parte do tempo, que é o tempo fraco. Exatamente quando a minha mão sobe aqui. Então ele, ao invés de tocar aqui no tempo forte, ele vai fazer. O que que o João Gilberto faz? Ele valoriza o tempo fraco e esquece um pouco essa ideia do surdo, o que que ele faz, ó. Então a junção dessa valorização do tempo fraco, né? Se é sempre o tempo fraco, esse molho do samba, é o que caracteriza um pouco essa batida de João Gilberto, que ficou famosa como sendo a batida da bossa nova, né? A batida clássica da bossa nova. O Gilberto, ele entendeu que não, que o samba, que ele era um sambista, então ele era um continuador da tradição do samba, né? Enquanto alguns bossanovistas, digamos assim, do Rio de Janeiro mantiveram essa ideia do samba moderno, o próprio robôscoli, né? Ele não, Gilberto, não. Eu sou um sambista. Eu vou manter a tradição do samba, né? Eu sou um 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 samba, né? Amém.